Na escola de educação infantil do bairro Santa Cruz, os ladrões pularam a cerca de mais de 2 metros de altura. Com uma pá, quebraram a vidraça e com um pedaço de madeira entortaram o ferro da janela do refeitório. O alarme não disparou, isso porque os arrombadores subiram no forro e desligaram o equipamento. A diretora conta que tintas foram jogadas nos materiais, documentos e computadores. Das salas de aulas, levaram aparelhos de DVD e som. A ousadia dos arrombadores foi tanta que eles chegaram a consumir os alimentos dos mais de 60 alunos. Eles pegaram pão, mortadela, queijo, eles comeram aqui na rua, espalharam as chaves, tomaram iogurte. Então todos esses alimentos abertos a gente já imediatamente descartou. Além desta escola de educação infantil, outras duas escolas de educação básica foram arrombadas esta semana em Forquilinha. No ano passado, o município não registrou nenhum caso de arrombamento a instituições de ensino. Mas em 2009, ao longo do ano, foram quatro escolas arrombadas. E as investigações da Polícia Civil apontaram menores de idade como autores dos crimes. Há dois anos, alarmes foram instalados em todas as escolas de Forquilinha. Mas a medida não espantou os ladrões. O que mais pesa é que há insegurança de que isso possa ocorrer novamente, tanto na escola, que já teve o fato, quanto em outras escolas. Boletins de ocorrência foram registrados logo após os arrombamentos. Segundo a Polícia Civil, os casos estão sendo investigados. Obrigado. 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 Obrigado.